Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais uma receita do canal Sobrevivência e Terapia. Sou a Cláudia e hoje vou fazer um bolo. Por acaso vocês têm laranja aí na casa de vocês? Com apenas duas laranjas, eu vou usar essas laranjas de suco, tá pessoal? Essa laranja bem comum de suco que encontra em qualquer lugar. Então vou fazer esse bolo, vou utilizar duas laranjas, dois ovos, 100 ml de suco de laranja, além das duas, aqui eu espremi mais uma que deu 100 ml, tá? 100 ml de óleo, 250 gramas de açúcar, 300 gramas de farinha de trigo e 10 gramas de fermento químico instantâneo. Pouquíssimos ingredientes e fica um bolo maravilhoso. Então vou mostrar para vocês como que eu vou fazer com a laranja. Eu vou retirar essa parte aqui, ó pessoal, porque o que deixa ácido a laranja não é a casca, tá? É essa parte branca que tem aqui no meio entre os gomos. Então a gente corta aqui em quatro, retiro essa parte e retiro as sementes. Tem que tirar todas essas sementinhas, pessoal, senão não vai ficar legal. Então se tiver semente, retiram elas. Tem laranjas que não tem semente, melhor ainda, mas essas aqui tem algumas. Aí com a ponta da faca, a gente retira as sementes. Esse bolo é muito fácil, muito rápido de fazer, para aquele lanche da tarde ou quando chega aquela visita inesperada. É um bolo que você faz rapidinho e não requer grandes ingredientes. É coisas que a gente tem em casa no dia a dia. E aí pessoal, estão gostando das nossas receitas? Aproveita o momento e diga aí, se inscreva, diga de onde você está nos assistindo, de onde que está vendo nossas receitas. Se está gostando, se não está gostando. Que assim que a gente puder, a gente responde a cada um de vocês. Aqui eu vou cortar em pedaços um pouquinho menor, para facilitar e para ver se não ficou nem uma sementinha. E já vamos liquidificar. Você vai ver que rápido que é de fazer. Então, vou usar duas laranjas com a casca. Vou já colocando aqui no meu liquidificador. Só as duas. Essa terceira eu só peguei para mostrar para vocês. E mais o suco de uma laranja, que deu mais 100 ml. É muito fácil esse bolo, pessoal. Depois a gente vai fazer uma caldinha para colocar por cima dele. E vai ficar melhor ainda. Essas partes eu desprezo, não vai fora. Esse suquinho até a gente pode aproveitar. Mas essa parte aqui a gente despreza. Vou colocar aqui dois ovos. Os 100 ml do suco da outra laranja que eu exprimi. 100 ml de óleo. Olha o que você costuma utilizar aí na sua casa, tá pessoal? Óleo de soja, de milho, de girassol, o que for. O açúcar. Lembrando que é um bolo sem lactose, né? Então, para você que é intolerante, é um bolo perfeito. E agora vamos liquidificar até formar um creme. Bater até desmanchar as laranjas, tá pessoal? Aí depende do seu liquidificador. Ó, fica um cremezinho. Se você quiser, você pode até bater a farinha junto, tá? Mas eu vou mostrar aqui misturando a farinha, para que fique mais fácil, mais certo o ponto, para vocês verem, tá? Aqui a farinha a gente vai colocando aos poucos. Farinha de preferência peneirada, que ela fica mais leve no seu bolo. Então, aqui é só ir mexendo, misturando, colocando a farinha aos poucos. E por último, o fermento. Rapidíssimo de fazer, pessoal. E quando tá assando, esse bolo fica com um cheirinho que vocês não fazem ideia. Então, vou mexendo, vou misturando e já já volto para mostrar o ponto para vocês. Coloquei toda a farinha e olha que massa bonita que fica, pessoal. Olha isso. Bem bonita a massa. Vou colocar o fermento, 10 gramas, tá? E vamos misturar bem esse fermento. Lembrando que bolo a gente não bate muito, tá? É só misturar delicadamente e aí já vamos colocar na forma. O meu forno já está ligado a 180 graus. É um forno elétrico. Eu ligo só a parte inferior, tá, pessoal? Não precisa ligar o dourador agora nesse primeiro momento. Só no finzinho, lá nos 30 minutos, que é o tempo que demora para assar esse bolo, você pode ligar um minuto, dois, para dar uma corzinha no seu bolo. Mas agora não liga, é só a parte de baixo, tá? Misturei bem o fermento. Tenho uma assadeira untada e enfarinhada. Essa assadeira tem 25 centímetros de diâmetro, tá, pessoal? Por 8 de altura. Vou colocar a massa do bolo e já vamos levar para o forno. Olha que linda! E é rapidíssimo para fazer, pessoal. É um bolo que você faz, assim, brincando em poucos minutos. Vou tirar toda a massa. E o meu forno já está esperando por esse bolo. Enquanto assa, a gente vai fazer uma caldinha que eu vou mostrar para vocês. Mas quem quiser pode deixar só assim também, que não tem problema nenhum, tá? Então, vamos levar para o forno, vamos assar e vamos ver que bolo lindo que fica. 30 minutos no forno e o nosso bolo está assado. Macio, pessoal! Fofinho, que ele chegou rachado e tão macio que está. Se você colocar um palito, o palito vai sair limpinho. Olha a maciez. Está quente, mas está super macio. Vou retirar do forno enquanto a gente prepara a caldinha para ele. Tenho aqui suco de duas laranjas, que deu 200 ml, tá? E 80 gramas de açúcar. Vou colocar esse açúcar aqui nessa calda do suco, nesse suco, para transformar em uma calda. Levo ao fogo, mexendo até desmanchar bem o açúcar. É só o tempo de desmanchar bem o açúcar e a gente já vai colocar sobre o bolo. Lembrando, pessoal, que é opcional. Quem não quiser, não precisa fazer essa calda. O bolo, do jeito que está, já está ótimo. Essa calda só vai deixar ele mais molhadinho e com mais sabor ainda da laranja. Então, vamos levar no fogo até ferver e já já a gente coloca sobre o bolo. E aqui, pessoal, a gente joga essa calda sobre o bolo. Se você quiser, você pode deixar esse bolo até na forma e só colocar a calda em cima. Eu tirei da forma, como eu vou cortar logo um pedaço para mostrar para vocês, Mas, se você fizer na forma, fica até melhor. Essa rachadura, pessoal, é bem normal nesse bolo, porque como ele tem bastante fibras, pessoal, tem duas laranjas inteiras, é fibra. Por isso que ele racha dessa maneira, tá? Não é nada de errado, é assim mesmo, tá? Agora, a gente vai esperar uns cinco minutinhos para o bolo absorver essa calda. E aí, eu já corto um pedaço para mostrar para vocês. Mas, olha isso. Olha a maciez desse bolo. Muito macio, pessoal. E está um cheirinho de laranja que vocês não fazem ideia. Então, vocês viram em poucos minutos um bolo super econômico com ingredientes que normalmente temos em casa todos os dias. E fica uma delícia, pessoal. Agora, deixo com vocês a receita. Vou continuar colocando aqui toda a calda e já, já mostro para vocês uma fatia desse bolo. E aqui está, pessoal. Vou cortar um pedaço, ele está quentinho ainda. Mas, para mostrar para vocês, absorveu quase todo o suco, tá? Ele fica molhadinho, pessoal. Olha isso. E ele fica delicioso. Olha o que é a textura desse bolo. Ainda está saindo fumacinha. Espera um pouquinho mais para cortar, tá? Mas, ele morninho, assim, é uma delícia, pessoal. É uma verdadeira delícia esse bolo. Então, essa era a minha receita que eu queria dividir com vocês hoje. Esse bolo de laranja, feito com a casca da laranja, que é muito gostoso. Agora, o meu muito obrigado a todos vocês que se inscreveram em nosso canal. A todos vocês que nos acompanham. Ficam todos com Deus e até a próxima receita. Ficam todos com Deus e até a próxima receita. Tchau.